Gente, que tal fazer uma luminária com uma garrafa? Tati Nascimento sempre com ideias incríveis. Nós somos realmente apaixonados pelo trabalho da Tati. Dá uma olhada. Uma simples garrafa, ela fez uma máscara, gente. Ela fez ali um coração, mas olha, você poderia fazer uma estrela, poderia fazer quadradinhos, enfim. Olha, colocou na garrafa, prendeu, usou um potinho como base só pra poder pintar com a tinta spray. Então, pintou a parte de baixo e o coração que ela fez, né? Ela pegou essas plantas artificiais, que poderiam ser folhas. Gente, dá pra usar muita coisa. Poderiam ser bolinhas, até bolinhas de nude eu acho que dá pra ser. Coloca aqui outras ideias, que eu amo essa parte. E olha, colocou algumas, pegou um fio de fada, nesses que a gente encontra bem fininho, e esse é super interessante porque a ponta é uma rolha. Eu fiquei encantada. Dá uma olhada, quero já saber onde é que a Tati conseguiu. E olha o efeito que maravilhoso. Gente, pra uma mesa, pra um jantar especial, pra um aniversário, e até pra decorar aí a sua casa. Não é lindo demais? Me conta o que você achou. Segue a Tati Nascimento pra ideias sensacionais sempre, porque a Tati eu não sei da onde ela tira tanta criatividade. Como eu disse, a gente ama por aqui. Escreva se você gostou.